Atenção, antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal Cabine da Voz, compartilhe! Agora, tenha um ótimo vídeo! AUSTEC Assistência Técnica! Somos especialistas em troca de vidros! Se a sua tela estiver trincada e funcionando normalmente, recuperamos e mantemos o original de volta, sem precisar trocar a tela completa! Fabricamos película de hidrogel na hora! Temos três modelos disponíveis! Fosca, gel e película privativa! A película privativa deixa a tela do seu celular visível apenas para você! Curiosos que estarão aí do seu lado não conseguirão ver o que você está vendo em seu telefone! Além da privacidade, ela tem uma excelente proteção! Temos acessórios para o seu celular Apo e Android, carregadores, cabos e muito mais! Compre aqui a capa exclusiva para seu iPhone! Fazemos manutenção em celulares, Apple Watch, computadores e notebooks! Temos ótimas condições no pagamento e o melhor atendimento! AUSTEC Assistência Técnica é a loja mais completa da cidade! Capim da Voss! Capim da Voss! Capim da Voss!